Deixa eu já trazer então o caso da viatura da polícia militar que caiu lá no córrego. Olha só que imagem impressionante, hein? Isso foi em Jacuí, no sul de Minas. Aconteceu porque a PM viu um motociclista fazendo manobras arriscadas e durante a perseguição a viatura passou num buraco, perdeu o controle e caiu aí dessa ponte, né? Que está em obras. O veículo perdeu o controle e caiu lá no córrego, do lado dela. Como é que ficou? O militar que dirigia a viatura não ficou ferido. E a história não acaba aí não, viu? Porque uma e a outra equipe continuou a perseguição. Aí o rapaz que estava na moto foi encontrado, 19 anos o jovem tinha. Ele disse que, ele tem, né? 19 anos. Ele disse que fez isso porque não tem habilitação e que já teve a moto apreendida anteriormente por infrações de trânsito. Vamos ver toda a reportagem que você vai acompanhar com a viatura dentro do córrego na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. A viatura da polícia militar ficou assim, com os pneus para cima, depois de cair em um córrego que fica no bairro Ponte Nova em Jacuí, no sul de Minas. Um guincho precisou ser chamado para retirar o veículo que ficou danificado. A história começou da seguinte forma. A polícia fazia um patrulhamento quando viu um motociclista fazendo manobras arriscadas em uma rua. Foi dada a ordem de parada, mas o suspeito fugiu em alta velocidade. Nesse momento, começou uma perseguição policial. De acordo com o boletim de ocorrência, durante a fuga, o motociclista desrespeitou a sinalização de trânsito e colocou em risco os pedestres. Quando ele chegou próximo a uma ponte, perdeu o controle do veículo, quase caiu, mas fugiu na direção de uma rodovia. Quando a viatura da polícia militar seguiu pelo local, que está em obras, passou em um buraco. O motorista perdeu o controle da direção do veículo e caiu dentro do córrego. O policial que conduzia a viatura não teve ferimentos. Ele o foi socorrido, encaminhado para o hospital e liberado em seguida. A perícia foi chamada e o local isolado. Uma outra viatura deu seguimento ao rastreamento pelo motociclista. O suspeito foi localizado em uma rua e foi dada a ordem para que ele colocasse as mãos na parede. Entretanto, o suspeito se negou e tentou fugir novamente, mas ele foi capturado e algemado pelos militares. Em conversa com os policiais, o jovem de 19 anos confirmou ser ele quem estava fazendo as manobras na moto. Justificou que fugiu, pois não tem habilitação. Contou ainda que já teve o veículo apreendido anteriormente por infrações de trânsito. O suspeito foi informado pelos militares sobre os danos causados na viatura por causa da perseguição e o jovem se comprometeu a ressarcir os prejuízos. O suspeito foi detido, levado para um hospital e em seguida conduzido para o quartel da Polícia Militar. Segundo a PM, ele não foi preso em flagrante por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, mas vai ser intimado pela justiça a comparecer no Juizado Especial Criminal para prestar esclarecimentos. Um probleminha, uma laçãozinha vai dar sim. Eu vou te falar mais, hein? Isso se não for jogado para esse rapaz aí por conta das manobras e por conta da perseguição, por conta de ter resistido à prisão, fugido da polícia, vai ter que ressarcir o governo o estrago dessa viatura também. Pode preparar o bolso aí, parceiro. Eu canso de falar aqui, canso de falar. Se você estiver em algum lugar, a polícia chegou e falou parado, você para na hora. Para na hora. Mão na cabeça, põe a mão na cabeça. Não teme. Polícia não vai te maltratar, não vai te agredir, não vai te bater. É só você seguir. Agora, vocês têm que entender que a lei favorece o policial, porque ele está no trabalho dele, ele está fardado. É assim. Outro dia eu vi aí, um rapaz roubou o celular, a polícia pode aprender o rapaz. Juntou três, está querendo brigar com o policial, fazendo assim para dar muro. Se eu sou polícia, se eu sou polícia, eu estou fardado sendo polícia, e vem um rapaz para me dar um muro, acontece o que a sonoplaça na hora? Claro, hein.